O Terra dos Amores A mil cores, as rainha ou terceira Terra que eu quero tanto, minha ilha verdadeira Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa a terceira Ai Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa a terceira E quando vem o verão, tuas hortências têm encanto Vinho e belo pão, festas do Espírito Santo Ai, vinho e belo pão, nas festas do Espírito Santo A festa por toda a ilha, com o povo hospitaleiro E gente de maravilha, de Portugal é o primeiro Esta gente de maravilha, de Portugal é o primeiro Tens caminho e canada, tens bravura e harmonia Tens a famosa tourada, e à noite cantoria Ai, tens famosa tourada, e à noite cantoria Conjuntos e arreiais, nas tuas festas de verão Rainhas, e muito mais, que alegram o coração Ai, rainhas, e muito mais, que alegram o coração Pão por Deus e o Natal, no inverno é assim Grandioso Carnaval, festa linda sem ter fim Ai, grandioso Carnaval, festa linda sem ter fim Do mar até à serra, tu és linda valer És a mais linda terra, onde dá gosto viver És a mais linda terra, onde dá gosto viver Meu povo amado e querido, que tenho no coração És o meu preferido, a malta precisa é a ação Ai, és o meu preferido, a malta precisa é a ação Ó povo que quero tanto, nesta ilha da terceira Que o divino Espírito Santo, abençoa tua bandeira Ai, que o divino Espírito Santo, abençoa tua bandeira Adeus meu lindo povo, vou terminar com alegria Adeus velho, adeus novo Adeus até qualquer dia, que sejas generoso Reparte com harmonia, ai que sejas generoso Reparte com alegria, fica aí na graça de Deus Com ela em vossa companhia E fica na graça de Deus Com ela em vossa companhia